Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui Diretamente do State, Bruninho na área Já vai se inscrever no canal aí se você é novo E olha só mano, cheguei aqui agorinha Na loja da Audi, vou mostrar pra vocês As novidades que tem aqui E os carros top mano Que tem aqui, e bora pro vídeo No toque de carros caros Já não ligo pro que falam Sou gigante, a vida é curta Eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto Família bem era meu sonho Começando aqui Já de cara mano Um carro muito top Olha só como que é esse aqui S5 conversível mano, novo Isso é louco, olha por dentro Caramba, deixa eu ver se dá pra olhar direitinho Nossa mano, muito top Olha a frente desse aqui Conversível Isso é louco mano Nossa meu cabelo tá Quem aí gosta de SUV mano Caminhonete Nossa mano, dá áudio Tem umas pesadas aqui Vou mostrar pra vocês agora Quem gosta de SUV Dá aquele like Porque eu também gosto Olha só Essa frente desse carro Doideira Olha Bonito hein Isso é louco S-Line Modelo Teto solar Caramba Bonito esse carro aqui hein Vamos ver se tem preço Aqui é 3 Essa aqui Essa aqui já é a Q5 Praticamente não muda nada A traseira Caramba Muda Pouquíssima coisa Pouquíssima coisa Eu acho que aqui embaixo Aqui embaixo só que muda Em cima tem teto também Olha que da hora Vamos ver quanto que tá essa daqui Quarenta mil mano Isso é louco Quarenta contas Essa aqui é a vida mais escura mano Essa aqui é uma Q3 também Com outro Com uma outra cor Vamos ver quanto que tá É o mesmo valor Quarenta mil Eu mostro o carro E falo o preço rapaziada Eu não gostava Quando eu tava lá no Brasil Olhando Os videozinhos de carro Aqui da América A galera não falava o preço Eu falo Eu mostro o carro E mostro o preço Se tiver o preço Eu falo Tá ligado Olha só Essa máquina aqui mano Isso é louco A5 2.0 Turbo Pesada também Nossa Mas eu particularmente Eu gostei desse aqui Do conversível aqui mano Só que eu não gostei muito Do preço né S5 Turbo Olha a frente Que brabo Caramba Tem que mostrar de novo Essa frente 274 mil Pesada esse valor aí Mas o carro é brabo Todo estilo esportivo Isso é louco Top Olha em cima aqui Novinho mano Caramba Top hein E agora Fala comigo Nossa mano Um RS3 Caramba Pesadíssimo Aqui ó Esse aqui Esse carro anda galera Já vi pessoalmente Já Olha R3 RS3 RS3 Pesado Bruninho mostrando RS3 Esse não tem preço mano Caramba Olha por dentro Olha Por dentro Os bancos Qualidade mano Mano Eu pensava que a Audi Era muito Sei lá Muito feio Os carros Tá ligado Nunca cheguei aí Numa loja da Audi Essa é a primeira vez Tô curtindo pra caramba Nossa Tem uns áudios Muito pesados Olha só Que louco Esse carro Pesado Esse aqui é o RS5 Olha aqui Que doideira mano Quanto tá 86 mil Rapaziada Credo Olha os bancos Que doideira Muito top E tá vendido já Ó Plaquinha de vendido ali Olha a frente Muito brabo Eu curti essa cor Essa cor é massa Tem outro aqui Pesado também Olha só Os bancos sacados Novinho Caramba Qual que é esse Audi aqui A8 Pô não sabia que já tinha um A8 já Nossa Eu tô bem atrasado Esse aqui é o S6 Que bonito Bonitão mano E aí Você queria um carro desse? Diz aí pra mim Qual desses Você escolheria Desses que eu já mostrei Deixa aí nos comentários Particularmente Tô começando a gostar Mais da Audi Depois desse vídeo Mano Isso é Tem muito carro bonito Muito carro bonito Carro novo Aqui Eu não era muito Eu não procurava muito Audi Tá ligado? Não procurava muito Audi Mas os outros carros mais Sei lá Não sei Nunca fui de Audi Nunca procurei sobre Audi Já tem muito carro bonito Muito, muito mesmo Olha essa branca Que bonita Olha as rodas Caramba Aqui é 3 Por dentro Olha só esse S4 Aqui Que bonita essa cor Vamos ver quanto que ele tá 61 mil Credo 61 conto Imagina no Brasil Quanto que tá um carro desse aí Esse aqui já tá 60 No Brasil aí Mais de meio milhão Né? Like aí rapaziada Fazendo um videozinho pra vocês Aqui diretamente Aqui da Da gringa Né? Tem até um Jetta perdido aqui TSI Dá pra vender também Ó 11 conto 11 mil Isso aqui é Esses carros aqui São carros Que os donos deixam aqui na loja Pra vender separado Tá ligado? Ó Esse aqui tá 11 Esse aqui tá 16 Esse BMW Você já pensou na sua casa Tem um elevador desse? Vai guardar os carros? Aí galera Cheguei aqui na Audi Olha só que top Só carro brabo aqui Já decidi fazer um videozinho Pro YouTube lá Mostrando os carros aqui Olha Acompanha lá Que logo logo Isso aí Vídeo novo Esse vídeo foi bem rápido aí rapaziada Tava passando aqui na frente Aqui Decidi parar e fazer um vídeo aí Pra vocês Pra mostrar os áudios aqui Né mano Que tem muito áudio novo Que eu nem conhecia mano Eu achei Nossa Achei muito top Mano Achei muito top Curti pra caramba as áudio Comecei a gostar mais ainda E tem muito carro turbo Mano A áudio é pesada Eu gostei pra caramba Então deixa aquele like Comenta aqui O que vocês acharam Querem que eu mostre mais Querem que eu volte aqui Peça pro cara ligar Com o carro Nossa senhora Então tamo junto É nóis Deixa aquele like E Até a próxima Família penhada Mão sonho Hoje eu tô proporcionando Vocês vão me levar assado E aí Mão sonho